Boa tarde, amigo do canal Tubarão 2018. Um abraço pro Pedrão aí, ó. Pedrão, top da balada. Pro Luizinho Paulo, pro Adriano. É nóis, Adriano. Hoje Londrina vai ganhar de 5. Mas vai classificar em cima do Bahia hoje, lá na Arena Café. O Estado Café. É nóis. Você falou palpite, né? De 4 a 0 lá no Estado Café. Para aí pros pênaltis. No meu palpite, ela vai ter um milagre hoje. Ela vai ganhar de 5 e classificar em cima desse Bahia aí, ó. Beleza, você vai achar que já tá ganho. Nada tá ganho não. A Copa do Brasil tem jogo de 90 minutos. Eu acredito. Eu acredito, ó. Tubarão hoje, ó. Tubarão. Tubarão na cabeça. 5 a 0. 5 a 0. É nóis. Adriano, Luizinho Paulo, Pedro e os outros aí, ó. Beleza, é nóis. Se inscreve aí, ó. Deixa o like aí, ó. Ativa o sininho, a notificação. Se inscreva aí embaixo aí, ó, no vermelhinho. É nóis. Tubarão, 5. E é nóis, Bahia. Esperamos ser aí, ó. 7 a 15, Bahia. É nóis. O Tubarão vai comer vocês hoje. Fui.